Olá! Hoje temos uma questão envolvendo grandezas diretas ou indiretamente proporcionais. O enunciado é, para construir 120 metros quadrados de um muro em dois dias, são necessários seis pedreiros. Trabalhando no mesmo ritmo, o número de pedreiros necessários para construir 210 metros quadrados desse muro em três dias é igual a... Você observa, nós temos aqui metros quadrados de um muro, número de dias e número de pedreiros. Você observa aqui o metro quadrado, 120 aqui, 2 e 10. Dias, 2 aqui, 3 dias. Seis pedreiros a gente tem que encontrar um número X aqui em 4. Então, para resolver questões desse tipo, é muito importante que a gente divida a questão em partes, né? A gente crie comunos respectivos e faça análise se elas são direta ou inversamente proporcionais. E depois aplicando. Regra de três conhecimentos, né? Elementares de matemática. Portanto, vamos construir isso, né? Vamos colocar aqui nossas colunas, certo? Então, metro quadrado, né? Metro quadrado, dias, número de pedreiros, né? Número de pedreiros, perfeito. Metro quadrado da primeira, 120 metros quadrados, eu faço em dois dias. E eu preciso de seis pedreiros, né? Considerando-se que o rendimento é igual, né? Trabalhando no mesmo ritmo, rendimento igual, o número de pedreiros necessário para cortar 210 metros quadrados. Então, 210 em três dias agora. Qual é o número de pedreiros? Vamos chamar de X, certo? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente isola a coluna que tem o X, que é essa de pedreiros, perfeito? A partir disso, a gente compara com as outras duas, cada uma de uma vez, perfeito? Vamos comparar metro quadrado com pedreiros, perfeito? Então, se eu vou construir 120 metros quadrados de um muro, eu preciso de seis pedreiros. Para construir 210 metros quadrados desse muro, eu vou precisar de mais ou menos três mais, porque eu vou precisar, a gente supõe que seja no mesmo tempo, nas mesmas condições. A gente isola todas as demais condições e considera somente essas duas. As demais condições são constantes. Então, para construir 120 metros quadrados, eu preciso de seis pedreiros. Para construir 210 metros quadrados, eu vou precisar de mais pedreiros no mesmo tempo. Então, significa que, como esse aqui de 120 metros aumenta, esse aqui de seis para X aumenta, porque o X também aumentou. Então, a gente pode colocar aqui a seta, assim, para baixo. E essa aqui, a outra seta daqui, teria o mesmo sentido. E a gente vai analisar essas setas. Agora, a gente isola pedreiros, que tem incógnita X, e dias. Esse metro quadrado não vai entrar em consideração. Então, olha aqui. Para construir um muro, em dois dias, eu preciso de seis pedreiros. Perfeito? Para construir esse mesmo muro, em três dias, eu preciso de mais ou menos pedreiros. Bem, em dois dias, eu preciso de seis pedreiros. Para construir em três dias, como eu tenho um número de dias maior, perfeito? Eu posso ter menos pedreiros, porque o rendimento deles é o mesmo. Perfeito? E eles vão conseguir, o meio pedreiro consegue fazer mais metros quadrados. Então, significa que isso aqui é inversamente proporcional. Então, a gente vai pegar a seta, e essa seta agora, ela vai para cima. Aí, o que é que acontece, pessoal? Nós temos que colocar todas as setas no mesmo sentido, perfeito? Então, aqui, a gente pode fazer o seguinte. Se vai ser tudo no mesmo sentido, então a gente teria que... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o sentido dessas duas setas que já estão para baixo. Aí, a gente só inverte uma. Aí, a gente vai ficar assim, 120 para baixo. Aí, esse aqui não era 2 e 3? Eu vou inverter. Eu boto o 3 em cima agora, porque o 3 estava embaixo. E aqui, eu continuo com o 6. 210 repete. Esse aqui, como a gente inverteu agora o 2 aí para baixo. E o X permanece. Então, para resolver isso aqui, é só a gente fazer o seguinte agora. A gente coloca aqui... Vamos aqui melhorar a apresentação. Então, 6, esse daqui, 6 sobre o X, iguala ao restante multiplicado, né? 120 sobre 210, que é esse daqui, 120 sobre 210. Vezes o outro, que é 3 sobre 2. Essa questão é muito interessante, porque é grandeza direta e indiretamente proporcional. Agora, a partir daqui, a gente pode resolver, ó. O 120 com esse 10, eu posso cortar esse 0 com esse 0, né? Aí, ficou 12 sobre 21. Aí, aqui, a gente vai fazendo por etapa. 12 dividido por 2 dá 6. Então, eu posso... 12 por 2, sobra o número 6. Não é? Aí, eu posso cortar esse 6 com esse 6. Perfeito? Aí, aqui, no caso, sobra o quê, pessoal? Olha aqui, ó. Tem o 3 e o 21. Ora, são números que podem, né? Ter, assim, um relacionamento. 3 dividido por 3 dá 1. E 21 dividido por 3 dá 7. Portanto, a nossa resposta, olha, ficou... Aqui não tem nada, é 7 vezes 1. Aqui não tem nada, é 1. Ficou x igual a 7. Então, a resposta... x igual a 7 o quê? Pedreiros. Que é a incógnita pedreiros. Pessoal, grato pela atenção. Continuemos para afigiar, avaliar nosso canal. Tchau, tchau.